E aí pessoal, aqui a gente a curtir um banzelo do Jeff A caminho de mais um boda aqui Aqui o Dretta Beat, a.k.a. Ivandro Mix Com DJ, Lady, a.k.a. Ney Ponte Mão sócio, Mufelas A gente já não dorme há três dias Vindo de Cabo Verde Tava-me lá na ilha curtindo um boda Põe boda fris DJ Jefferson, senhora, we massacra Manzelo Gutiña Sabes Neste momento são pra ser relembrados Como sempre Pra não se sofre o dia da manhã, né É bom sempre ter uma lembrança Mas aqui vamos nós Conecta no drive Sonho Grande a panzelo, panzelo